A única frequência que te coloca em harmonia com o todo é a frequência do amor. Enquanto você não sentir amor, e não é sentir amor intelectualmente, enquanto você não sentir amor aqui, nesse centro de energia, você não manifesta aquilo que você quer. Na verdade, você está manifestando sempre tudo o que você quer na sua vida. Mas como você está preso à sua mente, você manifesta aquilo que você não quer. Os teus medos, as tuas crenças. Porque viver pela mente não é se conectar com a energia do todo, que a frequência do todo é puro amor. Então, quando você está pela mente, pelo cabeção, pensando, 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 sentindo medo, ficando preocupado, estressado, querendo ter certeza de tudo, você não está na onda do todo. O todo é puro amor. Então, tem que sentir. Não adianta só pensar. Eu tenho que sentir amor por tudo e por todos. Simples assim. Não adianta sentir amor por uma pessoa e fazer uma maldade ali na esquina, ou ter um pensamento de inveja, ou criticar, ou julgar. Isso é estar pela tua mente, pela tua programação. Já viver pelo coração, na frequência do todo, na frequência do amor, sentir o amor, é viver com coragem. Coragem para agir. Coragem para sentir o amor. Coragem para perceber quando é a tua mente que está contando um monte de histórias, um monte de programação para te deixar com medo, para querer que você queira controlar tudo, todas as situações, imaginar que você vai controlar, porque ninguém controla nada. Ninguém controla ninguém, mas a tua mente acredita. Ela quer se sentir segura. Ela quer ter a segurança. Quem busca segurança, não vive no amor. Não consegue se conectar à frequência do todo. Porque no universo, tudo está em constante movimento. Tudo vibrando. Não tem... Nada é certo. Então, aquele que busca a certeza, ele está na cabeça, ele está na mente, ele está com medo. Já aqueles que vivem com coragem, tem a coragem para aceitar quem eles realmente são. Tem coragem para saber a sua verdadeira essência. Tem coragem para agir. E tem coragem para assumir que nada é certo. Quando a pessoa está com coragem, coragem vem do coração, você começa a se conectar na frequência do todo. E manifestar. Quando você se conecta na frequência do todo, você pensa e você cria. Você manifesta. As situações vêm para você, as pessoas, oportunidades. Você entra na frequência do todo. Na verdade, você já manifesta. Tudo o que você quer na sua vida. Só que você está manifestando aquilo que você não quer. Porque a sua atenção está onde? Está naquilo que você não quer. Então, o que você tem que fazer? O que eu, Andresa, faço? Quando eu entendi isso, eu mudei completamente a minha visão de vida. Quando eu entendi que eu tinha que vibrar na frequência do todo, eu comecei a tomar algumas atitudes. Às vezes, no meu dia a dia, coisas que eu não fazia, comecei a fazer. Bom, uma das coisas que eu amo fazer e que me conecta a esse centro de energia é meditar. Para mim, a meditação é entrar em ressonância com o todo. É olhar para mim, é me conectar com a minha centelha divina para que eu comece, então, tomar todas as minhas ações, as minhas atitudes e os meus pensamentos a partir do meu coração. Com coragem para viver por aqui. E às vezes, gente, assim, viver com coragem, viver com o coração, se conectando ao todo, não quer dizer que você não vai ter mais desafios. E isso é uma ilusão. Por quê? Mais uma coisa do cabeção, da mente. Porque o universo está em constante movimento. Não quer dizer que tudo vai ser perfeito na sua vida e que você vai ter tudo ali, né? A certeza que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Não! Mais uma vez, é a mente. Então, quando os desafios surgirem, não olhe ele. Não olhe para eles como problema, como dificuldade, porque isso é da tua mente. Olhe esses desafios como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de evolução. Eu faço assim. Sempre que eu me deparo com algum desafio e que a minha cabeça, a minha mente vem para querer me sabotar, eu olho para aquele desafio e penso, isso é uma oportunidade para eu evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar, me desenvolver, para que coisas boas, melhores, possam surgir na minha vida. E sempre foi assim. Sempre que eu uso essa representação, eu trago para a minha vida coisas muito melhores depois que eu passo o desafio. Então, faça isso também. Medite. Eu falo isso muito dentro da Terapia da Riqueza, que é um portal de aulas para quem quer trabalhar a mente para prosperar, descobrir crenças, sair do ego. E dentro desse portal tem muito conhecimento, porque essa mudança que você busca e para se conectar ao todo, começa com conhecimento. Você tem que expandir a sua consciência. Então, lá, para quem me acompanha dentro do portal de aulas, eu trago todo o conhecimento que eu estudo, que eu apliquei, que eu aplico na minha vida e, principalmente, eu ensino a meditar. Muitas meditações guiadas, muitos exercícios para te conectar à frequência do todo. Porque também não adianta você ter um monte de conhecimento e não aplicar nada. Porque senão, só fica conhecimento. A sabedoria é quando você aplica. Hoje, isso que você ouviu aqui comigo nesse vídeo, se você não aplicar, vai ser mais um vídeo, mais um conhecimento. Agora, se você aplicar... Olha, a Andresa fala sobre meditar. Não precisa nem ser meu aluno lá na Terapia da Riqueza. É só você sentar aí onde você está agora e tirar cinco minutos para você se conectar ao teu coração. Isso já é sabedoria. Eu ouvi que eu tenho que me conectar ao meu centro. Eu ouvi que eu tenho que me conectar com a minha centelha. Então, eu vou respirar. Eu vou sentar. Eu vou refletir. Eu vou tirar um tempo para mim. Isso é sabedoria. E nesse momento, então, você começa a viver com coragem. O segredo da vida é você viver com coragem. É você enfrentar os desafios. É você viver quem realmente você é. Viver a tua verdadeira essência. A tua centelha divina. Eu falo muito isso dentro de um curso que eu tenho online. O método de ser feliz é ser você. Que você só é feliz, você só se conecta com a tua centelha quando você faz as pazes com você. O que é fazer as pazes com você? É a tua mente aceitar. Que você tem uma centelha divina dentro de você. E que quando você se conecta com a tua centelha, você está em ressonância com o universo. Você está em ressonância com o todo. Vibrando no amor. Então, a mensagem que eu quero te deixar aqui, tá? É tenha coragem. Tenha coragem pra viver pelo coração. Viva pelo seu coração. Se desafie a sair da sua zona de conforto. Se desafie a sair da sua mente. E a te conectar com o teu centro de energia aqui. Com a tua centelha. E você vai ver as maravilhas que vão surgir na tua vida. As maravilhas que você vai manifestar na sua vida. Você vai ter uma experiência nova de vida. Você vai estar em paz. Você vai estar alegre. Você vai estar feliz. Você vai despertar a tua energia interior. E quando você desperta essa energia, você traz pessoas, oportunidades. Tudo na tua vida lhe é dado, lhe é acrescentado. Surgem muitas e muitas oportunidades. Então, viva com coragem. Viva pelo coração. Que você entra na frequência do todo.